Por exemplo, o GAECO apresentou uma denúncia contra policiais militares que estariam recebendo grana, propina, para não fiscalizar festas com aglomerações em Ibiporã. Isso mesmo! Policiais que estariam fazendo vistas grossas para festas como essas aí, em chácaras, em bares. Dá para acreditar num negócio desses? Diz que o organizador das festas, que pagou propina em troca da blindagem, também foi denunciado. E a gente teve, inclusive, acesso a alguns áudios que comprovam essa combinação, tá? Comprovam essa negociação clandestina. O Pedro Marconi vai trazer a reportagem completa agora. O áudio revela a parceria criminosa entre dois policiais militares. Ô, meu querido, fica tranquilo, filho. Sossegado. Se chegar alguma coisa aqui, eu cancelo aqui. Fica sossegado, irmão. Não resolve aqui, fica um ovo bagulho. A voz que você acabou de ouvir é do PM que atua no Centro de Operações do 5º Batalhão de Londrina, setor responsável por receber as queijas da população via 190. Ele foi denunciado junto com outro policial pelo GAECO, a Justiça Militar. Os dois são acusados pelo MP de omissão e de receber propina para deixar de fiscalizar festas clandestinas durante a pandemia de coronavírus na cidade de Ibiporã. Um policial ficava na blindagem dos eventos, enquanto que o outro filtrava as denúncias que chegava à corporação. Os crimes, ele obviamente envolve justamente a permissão, ou pelo menos o conhecimento e a atuação desses policiais. Em acesso, um dos policiais não pede dinheiro, mas a possibilidade de curtir a festa sem pagar nada. Mesmo assim, o organizador oferece um pagamento por fora pela ajuda. Além de prevaricação, os policiais poderão responder por infração de medida sanitária e corrupção ativa. Os promotores não descartam que mais pessoas possam ter participação no esquema. Em princípio, neste momento, somente esses dois policiais foram identificados. A atuação deles, no sentido de permitir a realização dessa festa, seja um deles participando, seja o outro aceitando, ou pelo menos tendo promessa de vantagem para permitir que essa festa se realizasse. e o particular que realizou a festa.